De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha Você esconde a mão, diz que é Napoleão Boa paz de mim, acredita que sim Se eu converso com um ar no meio do jantar Você espera a voz dele de falar Eu dou opinião, num perfeito alemão Você emita um som que você acha bom A gente faz um dueto fora do tom De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha Você esconde a mão, diz que é Napoleão Boa paz de mim, acredita que sim Se eu converso com um ar no meio do jantar Você espera a voz dele de falar Você fala chinês pela primeira vez Eu dou opinião, num perfeito alemão Você emita um som que você acha bom A gente faz um dueto fora do tom De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha A gente faz um dueto fora do tom Você fala chinês pela primeira vez Eu dou opinião, num perfeito alemão Você emita um som que você acha bom A gente faz um dueto fora do tom De todos os loucos do mundo eu quis você Porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha De todos os loucos do mundo eu quis você Porque a sua loucura parece um pouco a minha A gente faz um dueto fora do tom